No mais, amigos, ao meu lado, o então vereador e agora secretário de Cultura do município de Eusébio, Tarsísio da Cultura, já faz um tempo que a gente não se fala, a gente não conversa. Hoje eu vim fazer uma visita aqui à Secretaria de Cultura, tratamos de alguns assuntos importantes, principalmente no contexto histórico, mas quero agradecer demais a sua disponibilidade, Tarsísio, e me receber aqui na sua sala, e fico muito satisfeito pelo que eu vi, mas a melhor pessoa a falar sobre esses assuntos é o secretário, né? Vamos falar de Cultura, o que é que o secretário pode anunciar, o que é que vem de novidade para o município de Eusébio, o que é que está sendo preparado, o que é que está na agulha aí? Pronto, a gente está valorizando muito a questão do turismo cultural, a questão do turismo ecológico, algumas ações, tipo, hoje estamos passando por um período de pandemia, onde, mais uma vez, eu reforço o que o nosso prefeito tem colocado nas redes sociais, o cuidado, o isolamento, a preocupação com o próximo, né? A gente tem que ter muito isso. A gente está vindo aí com o projeto da Live da Cultura Solidária, que é deixar bem claro, cultura. Então, na Live da Cultura, nós estamos com parceiros do setor privado, buscando essa valorização dos artistas, onde a gente vai ter o QR Code para a contribuição financeira e cestas básicas, a prefeitura vai dar toda a logística e ação para que a Live aconteça. Na Live, a prefeitura está viabilizando o DVD. Cada banda que apresentar vai sair com o seu DVD pronto. Então, esses são os mecanismos. Nessa Live, a gente vai estar valorizando também outros tipos de segmentos, artesãos, digital influência, humoristas, artistas plásticos. Então, todos que participarem da Live terão essa contribuição. Fora isso, nós estamos vindo com o projeto do museu, então nós estamos criando uma equipe técnica para fazer um trabalho de pesquisa, para que a gente tenha 34 anos do município garantindo uma expressividade e um perfil histórico, o qual isso, para quem não sabe, o Marquinhos é um dos maiores pesquisadores da história do município de Eusébio. Nós temos pessoas históricas do município que a gente vai recorrê-los em termos de material fotográfico, em termos de registro, e a gente criar um grande anuário do município. Então, todo ano a gente lançar um anuário da história do município. A história do município tem 34 anos, seria muita pretensão nossa contar isso em uma publicação. Não tem como você contar toda a história do Eusébio em uma única publicação. Então, todo ano a gente lançar um anuário da história do município, com o qual nós vamos ter os parceiros para isso. Fora o museu, e aí a gente tem um local de visitação de tudo isso, nós estamos vindo com o projeto do autónomo, para quem não sabe, o autónomo seria vendido por 50 milhões, e houve já a abertura da negociação do Eusébio assumir a concessão do uso desse equipamento. Aí todo mundo pensa, o tal de só competição automobilística, competições de moto velocidade. Não, estamos falando de eventos, estamos falando de ciclismo, estamos falando de eventos culturais que podem vir para cá. Um deles é o Festo Cristão. Nós queremos tornar o Eusébio uma cidade da fé. No Carnaval, as pessoas costumam ir para Beberi, Beracati, pular o Carnaval. Outro público prefere ir para fugir do Carnaval, ir para o Festival de 10 Blues em Guaramiranga. Mas isso, poucas pessoas têm um poder aquisitivo para isso. Agora, e o outro? Por que a gente, dos movimentos religiosos, por que não tem uma cidade para criar essa referência? Então, a pretensão, no período de Carnaval, a gente tem apresentações, eventos religiosos, das duas tendências religiosas, evangélicas e católicas. Tem aqui no Eusébio um padre de Fábio de Mello, um padre de Manzotti, uma linha de Barros. Lázaro, infelizmente, nos deixou. Mas pessoas nesse gabarito, né? Rosa de Saron. Então, ou seja, a gente tem várias apresentações aqui no nosso município. E não só as apresentações. Tem as tendas temáticas, para comercialização dos livros religiosos. Bíblias com um valor aditivo mais simbólico, para que as pessoas possam adquirir. Gincanas culturais entre as juventudes de ambas igrejas. Então, vai ser uma semana de Carnaval. Aí você fala, e onde esse povo vai ficar? Aqui no Eusébio nós temos um sítio novo tempo, que tem dormitório para 250 pessoas. Um local que hoje é usado para retiro de igrejas. Ele, na verdade, vai estar recebendo esses jovens. Fora as outras pousadas que nós temos no município, que são mais duas. E outras instalações e receptivos, que nós vamos trabalhar em parceria com a Quirais. Com os hotéis de Quirais. Então, assim, todo é um trabalho de seguimento turístico, cultural, religioso, que nós estamos buscando. E tem mais alguns eventos que nós vamos estar discutindo com vocês. Que é o concurso Eu Amo Eusébio. Que as pessoas da cidade vão poder participar. Se inscrever. O prefeito, logo em breve, vai estar lançando esse concurso. E nós vamos ter aqui no Eusébio uma vontade tão expressiva e bonita. Que serão os nomes Eu Amo Eusébio. Ideia do nosso prefeito Alcimão Gonçalves, junto com a Secretaria de Turismo e Cultura. E a gente vai estar trabalhando nesse desenvolvimento. E outras novidades que virão.